Fala galerinha do YouTube, Tio Blocks na área, jogando com os inscritos hoje, o Matheus Eduardo, o Matheus Henrique e o Davi13Coffee. Estamos todos aqui, estão tentando me matar, eu vou pegar o meu andame e vou quebrar todo mundo. Ah, tá aí. Ah, fico tudo querendo me bater aqui. Opa, caiu todo mundo. E é isso aí, hoje eu vou estar ensinando vocês, pessoal, como ganhar rio. Vocês estão vendo ali em cima, o riozinho ali? Eu vou estar atualizando do vídeo, tá? Aqui no Naruto Chikon. Na verdade, esse aqui é o Ninja Chikon, tá? Vou esperar o pessoal voltar ali, que eu vou estar mostrando pra vocês. Tudo bem, vamos esperar o pessoal voltar aí. Eu vou estar ensinando como ganhar rio, pessoal, tá? É muito simples, tá? Primeiro tem que evoluir a base. Espera aí que eu vou entrar na base, rapidinho, pra mim deixar o pessoal entrar. Eu vou desligar aqui a proteção, vou desligar as duas proteções, pra o pessoal poder entrar. Pronto, tá desligado, pra o pessoal poder entrar. Aí, essa aqui é a minha base, tá? Aí vocês evoluem bem ela primeiro, pra vocês conseguirem juntar o dinheiro. Ó, pegar o dinheiro aqui, pra vocês poderem ir lá, pra conseguirem dropar o rio, tá? É a atualização do outro vídeo que eu já tenho. E eu vou estar mostrando pra vocês. Beleza? Eu já estou aí com 96 mil, eu vou estar indo agora lá na loja, pra gente estar comprando as paradinhas, beleza? Deixa eu ir lá. Eu vou clicar aqui, ó, pessoal. Na lojinha, bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu acho que é aqui, eu não lembro, deixa eu ver se é. É, aqui mesmo, vocês viram? Eu cliquei e já caí aqui dentro da base e teleportei. Beleza, pessoal. É, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Que o 2Block está sempre trazendo muito conteúdo de qualidade. Eu vou estar pegando aqui o que eu uso, pra mim conseguir fazer o drop, tá, pessoal? Eu vou estar pegando, deixa eu ver... Ó, com o rio, ó, podem ver aqui, ó. Vocês podem estar comprando, tá vendo aqui? Vocês podem estar comprando. Só com o rio, que é os formatos. Ó, eu estou com o formato do Rock Lee, ó. De luta. Tem vários formatos bacana. Esse aqui é quantos rio? 15 rio. Dá pra mim comprar, ó. Demon Fox. Deixa eu comprar esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo comprar ele. Não estou conseguindo clicar. Tchau, comprei. Deixa ele renascer aí, ó. Opa, olha aí, tá vendo? Deixei aberto aí pro pessoal ficar entrando na base, que aí o pessoal pode estar pegando o item, entendeu? É bem bacana. Deixa eu só botar esse último aqui. Ah, o capacete. Eu vou botar a roupa aqui todinha. Junto com o capacete. Opa, deixa ele me matar não. Esses caras são chatos. Aqui na minha base não. Olha aí, ó. E aí com o rio, vocês viram que eu consegui comprar? É muito top, pessoal. Vocês viram? Show de bola, né? Esse daí é o pessoal que está jogando com a gente. Vamos estar mostrando pra vocês lá. É o Matheus Eduardo e o Matheus Henrique. Vou estar mostrando pra vocês lá, pessoal. Como ganhar o rio, pra vocês conseguirem estar comprando esses formatos diferentes aqui. Deixa eu só pegar um pouco mais de dinheiro ali na base. Quando eu deixo aberto, o pessoal fica me roubando aqui. Entre e fica roubando. Se você passar em cima da base do pessoal, você rouba o dinheiro deles. Vamos lá na loja de novo. E eu vou comprar. Eu acho que é lá no segundo andar. Deixa eu ver só se está por aqui. Mostrar pra vocês. Está aqui, ó. O Suzano. 12 mil. Acho que está dentro da minha bolsa. Deixa eu abrir aqui a minha bolsa. Inventário está aqui. Eu vou tirar esse aqui e vou botar o Suzano. Ó. Quando eu uso o Suzano, ó. Ele me dá uma proteção. Vocês estão vendo? E eu vou comprar, pessoal. O outro também. Deixa eu ver. Cadê? Ah, está ali em cima. Que é pra me bater. Deixa eu ver quanto ele é. Não sei se eu tenho. Tem 10 mil aqui. Não sei nem se eu tenho. Ah, eu tenho 10 mil ali. Certinho. Esse aqui, ó. Gundai. Tá? E eu também comprava a Shuriken, tá? Eu vou só com esses dois agora pra mostrar pra vocês. Vou tirar a Kumi aqui e botar a Gundai. Ó. Está aqui, ó. Eu ativo, ó. E aí nós vamos lá onde é o Drop. Drop é. O mais fácil vai ser o Pen aqui, ó. O Boss normal. Ele já nasce. A gente já vai lá dar uma ticadinha nele. Espera. Olha. Ele vai matar. Ativar o Suzano. E... Tuf. Tuf. E corre. E corre. Ó. Quando ele ativar, o Suzano ativou. E... Tuf. Ó. Não deu. Pera aí que eu vou alterar ali o... Eu vou pegar com o Nay também. Pra conseguir. Pra ser mais rápido. Vamos botar lá na loja. Então eu vou mostrar pra vocês. Quando vocês matarem ele, vocês automaticamente... É... Vocês tem que esperar dropar. Porque demora. Esperar o Suzano ativar aqui. Suzano ativado. Eu já tiro aqui. Já. Ó. Um. Dois. Três. E sai de perto. Vira aí. Eu boto o Suzano de novo. Fico esperando ele vai vir pra cima de mim. Ele vai já vir pra cá. Não. Eu acho que ele bugou. Quando o Suzano ativar, eu já tiro o Gundai, ó. E já, ó. Vamos ver se caiu. Vamos ver se caiu. Não dropou. Vai dropar um scroll, tá? Vamos ficar esperando agora. Ó. O Suzano pegou. Eu já dou ali, ó. Uma. Duas porradas e corro. Porque o Suzano desativa rápido. E eu já pego o Suzano. Fico esperando. Tem que fazer, pessoal. É o único jeito. Tá? Porque é demorado mesmo. É muito chato. Ó. Peguei. Já peguei o... E aí já sai de perto dele. Senão ele vai matar. Você entendeu? Pega o Suzano. Fica esperando ativar. Quando ativar, você já ativa o Suzano. Já pega o Gundai. E já dá ali nele. Aí corre de perto dele. Que ele vai dar aquele poder de explosão ali. Pega o Suzano de novo. Espera ativar. Estão vendo? Quando ativar o Suzano. Agora ativa o Suzano, fila do mundo. Tá, já. Aí eu vou e... E mato o Pen. Deixa eu ver. Não dropou. Vamos ver o próximo. Já pega o Suzano. E assim vai, pessoal. Vamos ver aqui. A hora que vai dropar. Eu vou mostrar pra vocês. Espera aí rapidinho. Vamos aguardar aí. Ver se vai dar tempo de... É demorado, pessoal. É demorado. Mas também é muito top. Pessoal, é isso aí. Vocês vão ter que matar o Pen aqui. Como eu falei. Vocês pegam o Suzano. Ativem. Vão lá. Mata o Pen. Espera cair o Ryo. Vocês pegam. E já teleporta de volta pra base. Entendeu? Porque se vocês morrerem. Vocês vão perder. Então é muito importante que vocês estejam, tá? É muito importante pra vocês conseguirem pegar. É demorado, é. Mas é assim mesmo. Faz parte do jogo, né? Só os melhores. Eu tô com 29 Ryo ali. Vocês estão vendo? Que foi dos que estavam caídos no chão que eu peguei. Ele vai dropar aqui. Vocês vão matando. Quando aparecer o Scroll. Ou seja, rapidinho. Aperta. Tem que chegar rápido lá. Selecionar. E vocês já ganham. Eu tava... Eu tinha parado de gravar porque eu tava com o pessoal aqui. Eles tavam me matando. Se tiver o Scroll. Ainda não caiu. Deixa eu ativar o Suzano aqui. E quando tá 2 fica ruim. Porque senão ele te bate também. Deixa eu sair de perto um pouco. Pra ativar o Suzano de novo. Ó. E nada do Scroll. O Scroll mais uma hora ou a outra ele cai. Eu já consegui 29. Vocês estão vendo? É só fazendo isso que eu tô fazendo. Só bate nele quando o Suzano ativar. A Suzano ativou. Dá umas pancadinhas e corre. Corre. Vai pra longe. E fica esperando carregar de novo o Suzano. Até vocês conseguirem fazer o drop. Vamos ver aqui. Que hora vai cair. Quando chegar muita gente assim. Os outros te batem também. Me pegou. Ah pessoal. E outra coisa. Aqui também. Cadê? Esses ninjas que ficam aqui fora. Dropa também deles. Viu? Eu consegui já fazer um drop. Com esses ninjas aqui. Só que. Esse aqui. Esse aqui é mais demorado. Porque. Ele é mais fácil de matar. Né? Eu só consegui uma vez. Ele correu pra me pegar dentro da base. Quando eu matei ele. Foi desse rug aqui. Quando eu matei ele. Caiu o scroll. Vamos ver. Matar um aqui. Pra ver se. É bem mais difícil. Dá. Tá. Mas aí vai ser bem demorado. Onde é mais certo. É lá no pen. Entendeu? E lá você matou ele. Depois de matar uns cinco. Já cai. Já cai um scroll. Matando aqui. Pra ver se vai cair algum desse aqui. Pra vocês verem. Ó. Não. Esse é como eu disse. É bem mais. Bem mais difícil de cair. Você pode matar. Fica ó. Vamos ver aqui. Ó. Também não. E até agora nada. Né? Pessoal. Galerinha. Então. O vídeo foi esse aí. Tá. Dando uma atualizada. Né? Jogando um pouquinho com o pessoal. E ensinando como. Vocês conseguirem. Né? Muito simples. Tá. Espero que eu tenha matado a dúvida de vocês. É isso aí. Um abraço. E tchau. Tchau. Tchau.